Aaaaah! Alpim vai abraçar o cachorro, Ney. Faz carinho, cachorrinho, pai. Faz carinho nele, pai. Abraça o Aló, abraça! Abraça o Aló. Abraça o Aló. Deixa eu ver o Aló. Deixa eu ver. Hummm. Tu linda. Não, beija ele não. Beijo. Não beija o Aló não, tá? Só abraça. Tá ficando lindo, né, Dad? Tá ficando lindo. Viu? 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 beijinho como é que só olha para o vovô e joga ele para o cachorro vai ficar linda a cena beijinho nossa, está querendo ficar de crapa é, pensei que fala, ei cachorro fala, ei cachorro nossa nossa agitação um ano e quatro meses é isso? é, antes de ontem caramba olha que abraço que abraço lindo gosta muito olha lá para o vovô olha aqui, olha o cachorrinho faz carinho nele faz carinho faz carinho no cachorro faz vem para cá vem para cá com outra dodóia Arthur machucou a patinha princesa ei princesa não não vem cá ai tem cocô Arthur vem cá Arthur vem cá cocô vai lá a princesa lá vem cá não vamos lá, toma vamos lá onde é vovô? Cadê o vovô Eduardo? Cadê? Cadê? Não tem medo nenhum de cachorro, né? Gosto muito. Essa aí, ele clarinha essa cachorra dez pequenininhos. É mesmo, né? É. Gente, um menino destimido, eu morro de medo de cachorro até hoje. Eu tô com 52 anos, tem medo de cachorro. É muito destimido. Muito valente. Princesa. Eu botei o nome da mulher de princesa. É linda. E eu adoro cachorro vira lá. Não gosto de cachorro de raça. Ah, não. Vem. Estrela cachorro de raça, vamos com cachorro. Não, não, não. Ah, ela fica ótima sensação. Vamos. Estou conversando. Ah, princesa. Princesa. Ela lambe a mão dele. É, mas é. Mas isso a Adélia não lê não, sabe? Ah, não pode não. Não. Você sabe que a função nossa de avô é deseducar, né? Os pais tem que educar, a gente tem que deseducar. Com certeza. Ah, essa criança vai dar outro sentido na minha vida. tirar outro. Ah, não pode não. Mas é, mas ele tá lá com a netinha lá, né? Eu vou botar depois no YouTube. Deixar aqui no YouTube. É. Ah, o botão. Aí vocês procuram lá depois. Que isso é legal porque fica, né? Porque essa idade passa rápido. Aqui um pouquinho até um rapazinho. Ó. O rabo não, Arthur. É a pedra. Aqui tá da altura do cachorro. Arthur, cadê o beijo do vovô? Joga o beijo do vovô. Joga. Não. Ah, beijou. É a pedra. É. Não? Como vocês estão me deixando um traço? Um...